Música Já viu não congelaram nem o preço da galinha Eu vou comer a capita da vizinha Já viu não congelaram nem o preço da galinha Eu vou comer a capita da vizinha Carne subiu um montão Que faz doer no coração Não adianta ficar nesse bate-papo Não tem onde correr o negócio é comer rato Vamos comer rato, vamos comer rato Vamos comer rato, rato agora é o menor prato Vamos comer rato, vamos comer rato Vamos comer rato, rato agora é o menor prato Já viu não congelaram nem o preço da galinha Eu vou comer a capita da vizinha Já viu não congelaram nem o preço da galinha Eu vou comer a capita da vizinha Carne subiu um montão Que faz doer no coração Não adianta ficar nesse bate-papo Não tem onde correr o negócio é comer rato Vamos comer rato, vamos comer rato Vamos comer rato, rato agora é o menor prato Vamos comer rato, rato agora é o menor prato Já viu não congelaram nem o preço da galinha Eu vou comer a capita da vizinha Já viu não congelaram nem o preço da galinha Eu vou comer a capita da vizinha Carne subiu um montão Que faz doer no coração Não adianta ficar nesse bate-papo Não tem onde correr o negócio é comer rato Não tem onde correr o negócio é comer rato Obrigado.